Um sambista da melhor qualidade, a sua área é Campo Grande, mas ele canta em qualquer lugar e como é afinado, Weber Werneck, é com você. Weber Werneck, veio mais uma vez visitar a gente porque tem muito lançamento, tem cinema, tem vários shows, Weber essa sua trajetória, agora no cinema também, como é essa história? É uma, essa é bem recente, é um recente, recente porque eu já faço cinema, o primeiro filme que eu atuei foi O Homem da Capa Preta, tive a honra de contrassenar com José Wilker, também fiz Natal da Portela, tive a alegria de contrassenar com Milton Gonçalves, mas passaram-se os anos e a música tomou conta totalmente da minha vida e agora esse projeto é um curta-metragem, eu sou o Lalu de Ouro, você já ouviu falar no Lalu de Ouro? A cena passa-se em 1920, é a história do primeiro mestre-sala do Brasil. Eu tive aulas de capoeira, aulas de mestre-sala, uma experiência muito bonita, e esse filme estreamos em Portugal no mês de abril, fomos classificados para o Festival da Língua Portuguesa, direção do Beca Lopes e esse é o terceiro filme que eu faço com o cineasta Beca Lopes, só que nesse filme eu sou o protagonista. Então essa música é tudo uma misturada só, gostosa, né? Viva a arte e eu vivo pra arte e fico muito feliz com isso, de estar aqui no Gento Carioca com Fernando Resch. Podemos citar Zezé Mota, atriz, cantora, mais uma que batalha na nossa cultura, não é isso? É maravilhosa. Grande amiga nossa também. Um abraço Zezé Mota, estamos assistindo, eu tenho certeza. Agora eu recebo tanto papelada sua de shows, aí estou vendo que Weber Werneck na FUNJOR, olha a fundação, essa fundação é forte, no Clube Ginásio Português, o que é isso? É um projeto maravilhoso da FUNJOR, jovens tardes, em que dizem que o artista não morre, o artista é eterno, enquanto música existir, a vida realmente será eterna. E a FUNJOR, sabendo disso, está com resgate muito interessante, os grandes nomes da música população brasileira que já partiram, eles Regina, Marlene, Emilinha e tantos e tantos outros. A Demiude, né? A Demiude Fonseca, e eu tive a honra, Jorge Goulart, e eu tive a honra de ser convidado pela FUNJOR e também pela Associação Marlenista, de cantar o repertório, olha só, o Weber Werneck, um cantor de voz grave, assim, cantar o repertório da Marlene e do Jorge Goulart. Para mim isso foi uma alegria imensa, um desafio imenso, mas eu gosto de desafios. Isso era no dia 31 de julho, no Clube Ginásico Português, sexta-feira, a partir das seis e meia da tarde. E as Werneckettes, é o meu fã-clube, já estão se mobilizando, graças a Deus, nós vamos lotar aquele ginásico português no dia 31 de julho. Bom, como nós estamos gravando, se já tiver passado, você vem e nos transmite o próximo show seu. Aqui é muito comum isso. Nós estamos sempre gravando muitos cantores, às vezes o show já passou, mas não faz mal. É para mostrar que o artista brasileiro também tem seu espaço e que o Clube Ginásico Português abra suas portas para essa gente tão importante da música popular brasileira, que fizeram a nossa música até hoje. Embora está sendo muito desrespeitada a música, você não concorda? Concordo. Estamos respeitando a música popular brasileira, eu não sei mais que música é essa hoje, eu já me perdi. Não, todos nós estamos completamente perdidos. Nós trazemos qualquer gênero de música aqui, não tem uma discriminação de espécie alguma, mas os ouvidos têm limite, não é isso? É verdade. O que você acha dessa música moderna, chamada moderna, um chamo descartável, moderna, eu não sei, o que é a história, como é que você vê isso? Eu digo que o jovem tem que vir, as coisas novas terão que vir, é natural, mas eu estou num momento muito difícil da minha caminhação, 38 anos cantando, e um passo está sendo criado realmente na minha profissão, porque eu estou perdendo o prazer, tenho TV por assinatura, aqueles canais todos de música, e eu estou perdendo a alegria de ouvir música. Como eu sou um profissional da música e preciso sobreviver, claro que eu não consegui ficar rico, eu tenho que cantar, e o respeito que eu tenho que ter com o público tem que ser sempre, então eu procuro me esmerar, fazer um bom trabalho musical, mas quando se trata de ter músicas diferenciadas, novas no meu repertório, olha, é um desafio muito grande, porque a coisa está muito difícil. difícil. E a inversão de valores aumentou. Aumentou de uma maneira drástica. Estão criando mitos de pessoas que não têm gabarito até artisticamente, não é só cantores não, estão criando mitos. Eu estava outro dia numa mesa, estava falando, isso eu botei até no Facebook, quem vai substituir Dersi Gonçalves? Quem pode substituir Grande Hotelo? Não, estou falando que não está surgindo, estão inventando pessoas. Bibi Ferreira, Fernanda Multinegro, Costinha, são pessoas, não adianta, ninguém está chegando aos calcanhares, com toda a mídia empurrando, está empurrando errado, pessoas erradas, bicho. Não se entende as manipulações, os contratos como são feitos, isso deixa a gente muito... Decorou uma música da Marlene? Vai ser cantar agora. Se você não samba de gente bem, não vai encontrar ninguém, é preciso um apito no samba. Gondoleiro, quando passares a cantar sua canção, lembra bem que outra mulher não merece te ouvir cantar. Lá tá d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se canta pela mão, leva a criança, lá vai Maria. Quando nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já fui nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lidar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando. Ele ia me levar. Desde o começo, não dizia seu moço. Ele disse que chegava lá. Olha aí, olha a Marlene aí. E o Jorge Goulart também sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar. Os teus dias tristonhos, vazios. Luzes que se apagam a sorrir. Continuamos, Fernando Rask. Temos que lotar os ginásticos, não hoje. Temos que lotar os ginásticos. Eu fico emocionado realmente que eu trabalhei com a Marlene, posso dar um depoimento, no filme Profissão Mulher. Tinha uma relação muito boa, Rio e São Paulo, tínhamos amigos em comum e eu acho que eu fiz grandes favores pra ela e falo em público, ajudei muitas coisas em São Paulo e era uma ponte legal. Eu levava os CDs dela no aeroporto, porque ela, pra não ter que ir, porque era toda uma campanha feita antes de São Paulo, pra ela fazer o show no Sesc e tínhamos um apoio em São Paulo em comum. Então eu fiz esse, que bom que eu fiz esse favor pra ela. Até hoje eu fiz esse favor. A grande colega do filme Profissão Mulher. Bom, telefone para o contato, ok, 2415-8440. Weber Werneck também no Facebook, estamos aí. Festas, casamento, bodas, estamos jogando em todos os times. Não deixa o samba morrer, de jeito nenhum. É isso aí, gente de Calioca trazendo gente da melhor qualidade, um homem que canta tudo, samba, canta Marlene, Jorge Goulart, gente, o que mais? Não precisa mais nada. Elza Soares também? Ela sabe também. Vai não, vai não. Olha a professora de voz. Não vai não. Bela Elza, já esteve aqui também, maravilha. Maravilha, maravilhosa. Gente, é isso aí, gente de Calioca trazendo música popular brasileira. Fernando Resch.